Música No boxe ecologia em edição de número 4, categoria agora até 59 quilos Convidamos o atleta da academia FTPP de Nova Serrana, João Música E o seu adversário, representando a academia Assis e Silva, Lucas Priddy Música Tá entrando aí o atleta Lucas Criddy, da academia Assis e Silva, tá aí Vamos começando aí o próximo combate O atleta com uniforme azul é o João e o Lucas Criddy com uniforme vermelho Já consegue uma boa sequência ali o Lucas, principalmente na região da linha de cintura ali do João Vem golpeando e vem golpeando forte ali o Lucas Consegue uma boa esquiva, ótimo golpe do Lucas Lucas vem com tudo e tá absorvendo muito bem os golpes ali o João Mas vem com a mão dura e vem com a mão pesada Consegue uma ótima esquiva mais uma vez ali o Lucas O Lucas vem tentando encurralar ele o João Nas cordas Ótima esquiva do Lucas Muito bem preparado, consegue um diretaço que vem de encontro ali ao João Tenta absorver o João Acaba recebendo dois cruzados de direita ali, forte do Lucas Lucas vem com tudo Bate embaixo, bate em cima Tenta abrir uma sequência bonita pra cima do João O João consegue absorver bem os golpes Tenta acertar um cruzado de direita Passa no vazio Ótima esquiva do Lucas Diretamente da Academia FTBH Você é o nosso convidado especial Tenta uma ótima aproximação ali o Lucas Vem tentando Olha, um ótimo contra golpe agora do João Não consegue acertar um cruzado de direita Que pegou limpo no rosto do Lucas Fez inclusive com que ele estudasse mais o seu... Olha aí, ótimo cruzado de direita Chegou a balançar ali o João Balançou de novo Com a guarda fechadinha Mas vem tentando penetrar nela ali o Lucas Creed Esquerda, direita Lucas tenta aproximação O João reage Soltou o atleta ali Acabou levando um cruzado de esquerda Acabou pegando limpo Boa esquiva do Lucas, viu? Lucas tá esquivando Quase todos os golpes ali que são desferidos pelo João Jebe direto, jebe direto de novo do Lucas Tenta bater na região da linha de cintura agora o João Boa luta, hein? Daqui a pouco vai acabar e acaba O primeiro round deste combate Que tem previsão de três rounds de dois minutos E até agora o melhor round que nós já acompanhamos aqui no Box Evolution 4 E nós temos apenas duas lutas concretizadas E essa terceira luta já é uma luta muito boa Uma luta empolgante para você que é o telespectador Amante das artes marciais E que acompanha ao vivo a transmissão no território Tupiniquim Dando o Lucas Creed É o atleta que está com o uniforme de vermelho da Academia Assis e Silva Vamos para o segundo round Previsão três rounds de dois minutos Box Amador é aqui FT BH com transmissão pelo território Tupiniquim Tentou um jab Acabou passando no vazio ali o jab do João João tenta engatar uma sequência agora na região da linha de cintura Responde, responde, bonito Vem Lucas Creed Vem decidido para tentar acabar a luta nesse segundo round Entra outra direita Entra esquerda Entra outra direita Para o árbitro ali Para abrir contagem Que sequência sensacional do Lucas Já foi ali para o corner neutro Que é a orientação para quando se abre contagem Está tudo bem ali com o João Vamos começando E vamos com tudo para esse segundo round Que pode ser inclusive decisivo Consegue acertar mais um cruzado de direita ali o Lucas Esquerda, direita Acaba ficando na guarda Quando o João tenta reagir Ele acaba abrindo a sua guarda E recebendo o golpe do Lucas Tenta fazer uma sequência agora para cima Do atleta do corner vermelho Que responde bonito o Lucas Acabou pegando limpo Entra outra esquerda Entra outra direita O Lucas está vindo com tudo O Lucas Creed quer resolver a luta agora no segundo round Não quer deixar a luta para a decisão dos juízes não Se bem que provavelmente ele já abriu uma grande vantagem nesses dois rounds Mas nunca se sabe Então para isso é necessário terminar a luta logo Então ele vem para cima Consegue acertar uma direita, uma esquerda Tudo bem que na guarda do João Mas acabou Abalando um pouco ali o atleta Isso vai minando o adversário O árbitro pede para os atletas continuarem Entra uma mão de direita Uma mão pesada do Lucas para cima do João O João tenta girar o ringue Tenta sair ali do raio de ação do Lucas O Lucas automaticamente coloca ele para dentro da luta de novo Dez segundos para acabar o segundo round O corner já pede para que ele vá com tudo Para que ele termine a luta Mas o árbitro abre contagem A luta não acabou ainda Quando o árbitro abre contagem ainda É necessário a gente esperar Está aí Dá uma orientação ali o Anderson P Para a mesa Que round, hein? Que round João versus Lucas Creed Uma ótima luta que você acompanha aqui no território Tupiniquim Diretamente do Box Evolution 4 FTBH é a sede de mais este grande evento Daqui a pouquinho a gente vai para o terceiro E decisivo round Nessa terceira luta do Box Evolution Muito bem, senhoras e senhores Vamos lá Está aí É fim de luta No finalzinho do segundo round Vitória do atleta do corner vermelho Lucas Creed Quem foi que pediu inclusive para que a luta fosse interrompida? 101 017 1 6 12 13 13 13 13 14 Bom, bem senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Por desistência do seu adversário, o vencedor da luta é Lucas Grinti, do Córnia do Meio. Bom, bem senhoras e senhores, vamos lá. Obrigado.